Desemprego em queda e perspectiva de aumento do salário mínimo no dia do trabalhador 1º de maio. Sobre esses temas, nós vamos conversar agora com a Supervisora do Escritório do Diese no Distrito Federal, que é a Mariel Angeli. Boa noite, Mariel. Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Tudo bom com você? Tudo bem. Boa noite. Obrigada pelo convite. Bom, Mariel, segundo o IBGE, a taxa de desemprego atingiu 8,1% no trimestre até novembro de 2022. Esse é o menor nível para o trimestre desde 2014, quando era de 6,6%. Essa é uma notícia para ser comemorada, Mariel? Bom, é em partes. É claro que uma diminuição da taxa de desemprego é sempre uma notícia boa. Mas o mais importante é a gente observar por que esse desemprego está caindo, que tipo de empregos estão sendo gerados. E aí que a gente tem uma situação muito mais complexa. Desde antes da pandemia do coronavírus, que começou oficialmente em março de 2020, o mercado de trabalho brasileiro não estava numa crescente muito significativa. A gente tinha tido uma melhoria que ia acontecendo mês a mês, desde meados de 2017, 2018. Mas, assim, muito pouco e principalmente um dos maiores problemas que a gente tem tido no nosso mercado de trabalho é o rendimento médio do trabalhador. Então, quando a gente teve o início da pandemia, esse rendimento caiu bastante e a gente não vê uma recuperação acontecendo de forma significativa desde então. O que isso significa? Que empregos estão sendo gerados, mas empregos de uma qualidade inferior ao que a gente tinha antes. A gente não tem nenhuma tendência muito relevante de melhoria do mercado de trabalho no curto prazo. Um outro problema também que a gente tem é que essa taxa de desemprego esconde é que a gente tem um desemprego entre os mais jovens, são aquelas pessoas de até 24 anos, muito mais elevada. É uma taxa de 18% atualmente. Também veio caindo nos últimos trimestres, mas é muito maior do que a média nacional. E, além disso, a taxa de desemprego das mulheres também é maior do que a média nacional. Como nós temos milhares de famílias no Brasil que são chefiadas por mulheres, muitas vezes mulheres sozinhas, isso é um dado muito preocupante que a gente tem que levar em conta quando vai analisar a taxa de desemprego. E, Mariel, a gente também não pode deixar de falar que um dos piores resultados é que se refere à questão do emprego, né, sem carteira assinada. O empregador, na verdade, acaba fazendo com que o empregado não tenha a carteira assinada no setor privado. São 13 milhões e 300 mil pessoas, que é o pior resultado da série histórica, né. O que você acredita que está por trás desses números? É muito, devido a essa questão do nosso mercado de trabalho, né, não estar aquecido como a gente gostaria, né, e isso tem muita relação, obviamente, com o que está acontecendo na nossa economia, né. 2022 foi um ano de recuperação, digamos assim, com relação ao que aconteceu em 2021, em 2020, mas não foi uma recuperação extraordinária, em primeiro lugar. E a nossa economia é muito baseada no setor de serviços, que emprega a maior parte dos brasileiros, mas é um setor que tem muitos disparates. Então, você tem rendimentos muito baixos, rendimentos muito altos, convivendo, e os rendimentos baixos, em geral, estão ligados ao trabalho informal, né. Como você falou, a gente tem um número elevadíssimo de brasileiros no mercado informal, o que isso é ruim, porque os estudos mostram que esses brasileiros são os que têm rendimento mais baixo, além disso, eles não são protegidos em casos de acidente, não estão protegidos numa situação de invalidez, e nem na situação de aposentadoria, né, porque não contribui para a previdência. Então, talvez mais importante do que diminuir a taxa de desemprego, é a gente resolver o fato de que a gente tem um mercado informal muito significante, é uma taxa muito maior do que a desejada, né, para o nível da economia brasileira. Bom, Mariel, e havia uma expectativa, né, agora mudando um pouquinho, falando do salário mínimo, que ele passasse logo para R$ 1.320,00, mas a expectativa agora é em 1º de maio. O que isso significa para a economia, em especial, para quem ganha um salário mínimo, né, esse aumento agora? O salário mínimo, né, no Brasil, é um instrumento de política pública, né, porque nós temos por volta de 60 milhões de brasileiros que recebem o salário mínimo todos os meses, né. Desse valor, mais ou menos, desse grupo, mais ou menos 36 milhões são trabalhadores, e 24 milhões são aposentados do INSS, né. Então, qualquer discussão do salário mínimo é uma discussão grandiosa, né, porque envolve tantas pessoas e envolve o impacto que isso tem na economia, né. Um dos principais problemas que a gente teve, e é importante que essa discussão de por que o salário mínimo não foi elevado agora no início de janeiro, como era esperado, é que isso aconteceu porque o governo que terminou, né, em dezembro, deu mais aposentadorias, ao que parece, no final do ano, e isso tem um impacto no salário mínimo, isso acabou gastando, né, o dinheiro que teria sido separado para esse reajuste do salário mínimo para R$ 1.320,00. Então, o novo governo está tentando equacionar isso, como fazer essas alterações para resolver esse problema e, em maio, fazer o reajuste como era esperado, né. Não há uma expectativa muito grande porque a gente tem milhares de trabalhadores que recebem o salário mínimo e que contam com esse dinheiro, né, para pagar as contas. E a gente sabe que entre as pessoas que recebem salários mais baixos tem um impacto muito maior a inflação dos alimentos, por exemplo, né, que no ano passado ficou muito maior do que dos índices de inflação. Então, é muito importante que a gente consiga resolver essa questão do reajuste justamente pelo impacto positivo que isso tem em toda a economia brasileira, principalmente nos pequenos municípios. E é um ponto positivo, né, Mariel, porque a gente vê que o governo está trabalhando, né, para ter essa mudança, enfim, esse aumento, algo que ficou praticamente quase congelado durante os últimos quatro anos, né. Sim, exatamente. Durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, a gente teve um reajuste do salário mínimo, né, que ficou 77% acima da inflação. E isso teve um impacto muito grande no mercado de trabalho e no crescimento da economia, na melhoria das condições de vida dos brasileiros naquele período. Então, a gente sabe que isso tem um efeito positivo e a impressão que passa é que o governo está tentando equacionar isso justamente porque ele sabe que isso vai ter um impacto positivo muito grande, né. Não só pensando no mercado de trabalho, a gente pensar nos aposentados também. Nós temos milhares de famílias de aposentados brasileiros em que a aposentadoria é a única fonte de renda daquela família. Às vezes uma família de três, quatro gerações que sobrevivem na base da aposentadoria. Então, o reajuste do salário mínimo também é importante para essas pessoas, né. É por isso que é uma política social tão relevante para a gente discutir agora em 2023. Mariel, obrigada, viu, pelas suas informações, pela sua participação na noite dessa sexta-feira aqui no seu jornal e até uma próxima. Obrigada, até mais.